Eu sempre tive uma paixão pela América e eu queria ir para os Estados Unidos para trabalhar como jornalista. Portanto, foi isso que me deixou, fez deixar Portugal. Foi querer experimentar o que é fazer jornalismo na América, o que é fazer jornalismo fora de Portugal. Esta é a história de uma portuguesa natural do Porto, chamada Maria Joana Codinho, que sonhava em trabalhar como jornalista no centro do mundo ocidental. Fomos conhecê-la ao Washington DC. Desde que acabei a minha licenciatura em 2003, eu tentei insistentemente ir para os Estados Unidos, quer aplicando a estágios, que era muito difícil, quer aplicar a bolsas de estudo. Um dia, decidi aplicar a um programa de au pair. Vim para os Estados Unidos em 2007 fazer um programa de au pair e intencionava escrever um livro com a minha aventura de au pair. Entretanto, mudei vistos para estudante, fui aceito por um mestrado em Minnesota. Depois de acabar a parte leitiva do seu mestrado, começou a candidatar-se aos diversos estágios oferecidos pela CNN. Mas essa não foi a posição pela qual foi admitida neste canal, que é uma referência no jornalismo. Acabei por ficar não com um estágio, mas com um fellowship, com um dos fellowships que eles têm, que são um dos mais queridos que eles têm para eles, que é o Francis Lewin Fellowship, que é o honro de uma mulher que trabalhou na CNN durante 20 anos, trabalhou com as principais administrações dos Estados Unidos. Ela faleceu em 2008 e eles criaram este fellowship para honrá-la, porque ela lutou pelo direito das mulheres no jornalismo. Este fellowship tem vindo a permitir a Joana Godinho conhecer todos os departamentos integrados na CNN da capital americana. Por passar por cada um desses departamentos, nós temos uma percepção diferente de como é que as notícias chegam cá, como é que elas são trabalhadas e como é que elas vão para o ar. Acompanhamos todo o processo e não unicamente só de uma área. No ano 2010, a CNN revolucionou a sua forma de trabalhar. Pela primeira vez na história da CNN, nós não renovamos contrato com a Associated Press. Ou seja, neste momento, nós temos que ir ao local, ouvir da fonte. Nós não vamos acreditar em que nos... não é não acreditar, nós não queremos citar as pessoas a outros meios de comunicação social. Nós temos que chegar ao local, ok, quem é que disse, quem é que está a dizer, nós temos que ir lá e ouvir e sermos nós a escrever acerca do assunto. Um dos departamentos que Joana Godinho passou foi o Media Operations e explicou-nos qual a sua importância. Estamos a monitorizar eventos 24-7 e temos que escrever tudo aquilo que se diz, identificar as pessoas. E sempre que verificamos que há breaking news, temos que enviar para a redação e dizer, ouçam, esta pessoa disse isto. E muitas das vezes quando vocês veem os soundbites no ar da CNN, deve-se àquelas pessoas que estão a alertar a redação constantemente sobre o que se está a passar. Isso tornou-se ainda mais importante agora que não temos um contrato com a Associated Press, porque quem está a fazer o login dos eventos é que tem a responsabilidade de ter uma capacidade editorial de identificar quais são as soundbites mais importantes. Trabalhar na CNN tem-se revelado totalmente diferente de todas as outras experiências laborais que teve. Uma das coisas que eu mais aprecio na CNN é que eu cá dentro eu tenho uma voz. Eu cá dentro levanto a mão e digo, eu tenho uma ideia, vocês estão a fazer mal. E acredite-me, não, eu já fiz isto. Claro que envolve um bocado de coragem quando está à frente de vice-presidentes. E sugerir, olha, este não deveria ser o ângulo, este devia ser o ângulo. Claro que eles podem ignorar, mas tivermos a capacidade de dizer qualquer coisa, fazer um comentário. É a nossa opinião. Aqui há liberdade. Uma liberdade que Joana não quer perder e por isso espera poder ficar no país que a acolhe há mais de três anos. Eu gostaria de fazer uma carreira com a CNN, muito sinceramente, é o que o meu coração quer. Eu quero fazer uma carreira com a CNN, nos próximos dez anos eu gostaria de estar cá. Não sei se vai ser possível por causa dos vistos e da crise económica. Definitivamente eu quero voltar para Portugal daqui a dez anos. E eu quero trabalhar na televisão portuguesa. Isso é pontacente de Portugal no meu país. As razões pelas quais quero ficar por mais dez anos neste país são fáceis de entender. É, estás no centro do mundo, em Washington DC. Tudo acontece aqui. Todas as notícias que acontecem diariamente são notícias não só na América, são notícias em todo o mundo.